Vamos ver o que tem de bom aí pra chegar esse mês? E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Universo de Papel. Eu sou a Kevlin. Eu sou a Kate. E, como todos sabem, todo comecinho de mês a gente faz aquele vídeo falando os lançamentos, os livros mais aguardados que devem ser lançados durante o mês, né? A gente fala pra vocês aquilo que tem mais a ver com a gente. O primeiro lançamento desse mês está previsto para o dia 6 de abril, e o nome é Eu Sou o Peregrino. Ele conta a história de um agente secreto, de um espião, que precisa solucionar crimes terríveis que têm acontecido em várias partes do mundo. Tá entre... Ao que tudo indica, esses crimes brutais, todos estão interligados. Parece se tratar de uma conspiração, né? Pra crimes contra a humanidade, e ele precisa ser resolvido. E parece que só ele tem a capacidade pra resolver isso aí. Esse cara, esse agente secreto aí, que no caso ele é o Peregrino, que o livro fala, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe. Ele é totalmente secreto, totalmente... É como se ele não existisse. O que a gente viu na sinopse fala que os direitos cinematográficos já foram adquiridos, e provavelmente eles querem fazer alguma coisa no tipo James Bond mesmo. Vamos esperar. O segundo livro está previsto pra ser lançado no dia 8 de abril, e se chama O Quarto Dia, e é da Sarah Lewis. É um cruzeiro que sai pra virada do ano, passar o Réveillon lá, lindo, em alto mar, tem tudo pra ser perfeito. Mas o navio desaparece. Ele fica três dias completamente desaparecido de todos os fadares. E no quarto dia, quando encontram esse navio, tá vazio, tá desaparecido todo mundo. Pra onde foi todo aquele povo. Então eu já fiquei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, passando lá as investigações, eles encontram pouquíssimos corpos, acho que três ou quatro corpos, que são lá. E aí fica, meu Deus, o que aconteceu? E aí desconfiam de um vírus, mas né, que vírus é só as pessoas desaparecerem? Então parece ser bem louco, e parece ser bem no estilo ainda dos três, que eu ainda estou fascinada e apaixonada por ele. E acho que vale super, super, super a pena esse livro. Nosso terceiro livro é American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson. Isso foi um caso real, sobre o O.J. Simpson, era um jogador de futebol americano, e ele era muito famoso, ele era um master, ele era o maior jogador de todos os tempos lá. E ele assassinou a namorada e um amigo da namorada a facadas. Gente, isso é muito coisa de filme e tal, mas quando acontece com uma pessoa real, uma pessoa muito popular, muito famosa, então vocês já imaginam a mídia, sim, o que virou. Inclusive na sinopse fala sobre o goleiro Bruno, né, a repercussão do caso do goleiro Bruno, mas fala que foi bem maior, porque ele era muito mais, tipo, o herói ali, de todo mundo, todo mundo amava ele, entendeu? No final das contas, ele não foi condenado, ele foi absolvido. E o livro conta toda essa trajetória, todas as milhares de testemunhas que depuseram lá no processo, as provas, as evidências, tá tudo no livro. Ele é lindo, a capa dele. Nossa, meu Deus, eu chamo muita atenção, principalmente porque é um caso real, mas com uma coisa tão fictícia, né? É, parece que é real, é. Mas é isso aí, gente, eu tô bem afim desse livro. Se quiserem me dar. O quarto lançamento super aguardado de abril é o livro Vozes de Chernobyl. A história real, como todos já sabem, né, da explosão lá na usina de Chernobyl, na Ucrânia, impactou o mundo todo. E até hoje se fala muito e foi muito, é muito sério, né, as consequências foram muito sérias, muito graves. A autora desse livro, ela trabalha com as pessoas envolvidas, ela pega relatos das pessoas envolvidas, mas ela ainda dá aquele tom de romance mesmo, não fica uma coisa muito acadêmica, assim, né, por ser real. Ela romantizou a história toda. E por último, mas não menos importante, nós temos no dia 25, o lançamento de Iê. Fala desse menininho, Iê, é o nome dele. Aqui no Brasil, Iê. Claro. Ele passa por várias coisas, ele enfrenta bruxos, monstros, piratas, tudo na jornada dele aí, várias aventuras ele vive, e inclusive fala na sinopse que pessoas que gostam de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, e até mesmo de O Pequeno Príncipe, né, e coisas desse gênero, provavelmente, né, tem grande chance de gostar. Então, com certeza, a gente tem grande chance de gostar. É isso, então, gente. Esses são os lançamentos que mais chamaram a nossa atenção para o mês de abril. Com certeza, nós queremos todos eles. Se inscrevam nas nossas redes sociais, aqui embaixo. Curtam nossas páginas, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal também. Curte aí o vídeo também. Aproveitei já agora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco, porque vocês sabem que a gente sempre se encontra no Universo de Papel.